O Doutrinador, primeiro filme de herói brasileiro, dirigido por Gustavo Bonafé e co-dirigido por Fábio Mendonça. O filme é também protagonizado por Kiko Pizzolatto, conhecido por participações em algumas novelas da Globo e também do SBT. Já o Gustavo é conhecido por dirigir os filmes Chocante e O Legalize Já, sobre o Marcelo D2, Planete Ramp, a criação da banda, etc. Bom filme, inclusive. E a história é adaptada da HQ de mesmo nome, escrita por Luciano Cunha, e conta justamente a transformação de Miguel, um policial que investiga e prende políticos corruptos, em um anti-herói, que mata esses políticos. Por isso que é um anti-herói, né? Não é um herói de fato. Isso acontece justamente depois de um problema na família, que aí o Miguel culpa o Estado, com razão, diga-se de passagem, e passa a virar noites usando uma máscara com os olhos vermelhos iluminados por LED, caçando esses políticos ou pessoas envolvidas em corrupção e as matando, né? Eliminando da sociedade. Veja, sentimentos conflitantes aqui dentro de mim. Um lado meu tem que julgar um filme que estreou no cinema e tem vários problemas, né? Muitos problemas. E outro lado vê que é um dos pouquíssimos filmes de gênero no Brasil, super raro isso. Ainda mais por ser filme de super-herói, né? E é também adaptado em um HQ, então é um negócio extremamente raro. Eu imagino como deve ter sido muito difícil produzir e conceber aí o doutrinador. É louvável e super-necessário a atitude de termos filmes desse jeito aqui no Brasil, pelo menos tentarmos projetos desse jeito, né? Eu acho que faz faltar o cinema mainstream nacional. E mostra que nosso cinema popular não precisa ficar só nas comédias pasteurizadas, né? Essas comédias mais simples, mais bobinhas, etc. Isto posto, apesar de ter, sim, alguns acertos, não é um bom filme, infelizmente. Mas é um bom começo pro gênero. O roteiro falha na construção do mito, na construção do herói, do anti-herói de fato. Os conflitos não saem dessa camada inicial e não há um sucesso em nos deixar engajados com o protagonista, na forma como a figura foi criada. A cena da tragédia familiar, ela é bem mal contada, assim, é mal cortada, diga-se de passagem. Demora demais, é muito longa, e aí acaba eliminando o peso inicial do ato. Quando o ato acontece, há um peso e depois, como vai se esticando isso, o peso é diminuído. Aquele lance de que, às vezes, não mostrar demais, acaba fazendo bem em determinados pontos. E aí, em seguida, há um salto temporal, que poderia ser muito bem utilizado pra, de fato, entrarmos na cabeça do futuro herói, anti-herói. Mas houve o salto temporal, de fato, e aí a gente já chega no ponto de virada, que, literalmente, cai do céu. É justamente aí onde fica evidente a falta de amadurecimento do gênero aqui no Brasil, né? É um filme de origem. E, como tal, todos os demônios internos precisam ser apresentados. Como lá no primeiro Homem de Ferro, como nas origens, milhares de origens do Batman, né? Aí nem se fala. Na origem do Homem-Aranha também tem os demônios internos ali sendo trabalhados, os medos sendo trabalhados, e por aí vai. E vamos pra cenas de ação, né? Que, poxa, é um filme de super-herói e tem que ter cenas de ação. Ou, pelo menos, algumas cenas de ação. Aí eu já vou também no lance do mostrar ou não mostrar. Porque, no lance da cena de ação, ele escolhe, com exceção da primeira grande cena, que é uma boa cena, inclusive, ele escolhe não mostrar o meio dessas cenas. Ou seja, há uma preparação muito bem feita, há um término bem mostrado, inclusive mostrando algumas paradas bem exageradas, assim, no bom sentido, mas no meio, não. A ação em si, ela não é mostrada. O pouco que tem é mal coreografado, exige do Kiko, o protagonista, como eu estava falando, algo que ele não conseguiu entregar e, finalmente, é repetitivo demais. Ora, ele aparece no topo do prédio, com o drone girando ao seu redor, e isso é mostrado milhares de vezes no filme. Ora, há uma dificuldade dele em subir no prédio, ele disse que é incapaz de subir no prédio. Mesmo que metade do filme ele esteja em cima do prédio, o drone, aquele negócio todo. As situações acabam não evoluindo, né? As situações que são criadas aí de embate pra ele não evoluem, e não há, de fato, uma ameaça pra que o herói seja, pra que ele tenha um real peso de herói. Ele é, na real, um homem imparável, um tanque de guerra. E aí acaba que o conflito fica xoxo, fica fraco, se ele não tem um vilão. O vilão, o que poderia ser o grande vilão, o do Moscovas, encarnou muito bem um personagem lá, vilanesco, acaba saindo muito cedo. E a gente perde bastante com essa saída dele. O Miguel tem alguns personagens secundários acompanhando ele durante o filme, mas só que os personagens têm relevância, os coadjuvantes, né? Têm relevância muito pontual. E quando chegam próximo do final, perdem qualquer peso que poderiam ter na história. E eu acho que isso é uma pena porque a Haki, por exemplo, que é vivida por uma atriz que entendeu de fato a personagem, que também tem boas linhas de roteiro, cheia de referências nerds, sem ficar parecendo aquele lance pseudotec ou pseudonerd e tal, ela é boa, sabe? É, funciona. Poderia ser um respiro ali na história do próprio Miguel. Ainda na mesma linha, o colega de trabalho dele, ele poderia ser algo, literalmente, que quebrasse a ação repetitiva da história. Criando embates psicológicos, ele com o amigo dele, com a ex-esposa dele, que seja. Mas aí isso acaba não acontecendo. E eu falei de linhas de roteiro, né? Essa atuação aí mais teatral do Kiko, e também de alguns personagens secundários, eu acho que quebra muito o ritmo que o roteiro quis dar, que o roteiro quis impor, principalmente por não entender, eu acho que o Kiko não consegue entender as tiradinhas mais nerd, mais geek, as referências que foram feitas ali ao universo da cultura pop, que poderia funcionar até pra, sei lá, uma espécie de fanservice pra gente que tá assistindo e entende dessas referências. No fim, no fim, é um filme lotado de cenas de enxerto, pra fazer cumprir ali uma determinada duração. Por exemplo, essa cena dele em cima do prédio, tal, girando todo o tempo. Isso é muito repetitivo. É um filme também de situações não tão criativas, né? E há uma falta da ameaça, ameaça, a grande ameaça praticamente não existe. Tudo isso junto com a produção que deixa muito evidente o tempo inteiro o seu baixo orçamento. O filme acaba perdendo uma boa chance de, de fato, criar um herói ou um anti-herói brasileiro, né? Com a nossa cara, do nosso jeito. Ou então, por que não, criar aí um herói brasileiro que tenha um jeitão americano, que é, em determinados momentos, o filme tenta fazer isso, mas também não consegue. Então, nesse ponto, o herói brasileiro dentro da cultura pop continua sendo o Capitão Nascimento, né? Ainda não é o doutrinador. É um filme que merece ser visto pela proposta, pela atitude, mas, infelizmente, não é um bom filme. Vai ter a série, quem sabe aí eu volto pra elogiar, no caso, aqui a série. Ele tem mais jeito de TV do que de filme de fato, né? Filme de cinema de fato, etc. Bom, é isso. Comenta aqui embaixo e me dá aí a sua opinião sobre o doutrinador. Se gostou do vídeo, já sabe, joinha. Se não, diz like. Um beijo em todos, até a próxima e tchau.